A CIDADE NO BRASIL De tanto querer ser em tudo primeiro Esqueci de viver os detalhes pequenos De tanto brincar com os meus sentimentos Vivendo de aplausos envolto em sonhos De tanto cantar minhas canções ao vento Já não sou como eu fui Já não sei o que sinto Me esqueci de viver Me esqueci de viver Me esqueci de viver Me esqueci de viver De tanto cantar ao amor e à vida Eu fiquei sem amor uma noite e um dia De tanto brincar com quem eu mais queria Eu perdi sem querer O melhor que eu tinha De tanto ocultar a verdade com mentiras Enganei sem saber que era eu quem perdia De tanto esperar o que nunca oferecia Hoje eu vivo a chorar Hoje eu vivo a chorar O que eu sempre temia Me esqueci de viver 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 Me esqueci de viver